Deu ruim gente, se a gente abrisse o microfone aqui e perguntasse como é que anda a sua relação com a internet. Talvez você dissesse que vive sempre ansioso, que passa o dia trabalhando, fazendo muita coisa e ainda assim ao final do dia você acha que não fez o suficiente, se cobra para fazer mais. Você pensa que precisa ter mais gente te seguindo, interagindo, engajando, afinal é assim que você vai conseguir fechar contrato. Mesmo com muitos números, você sente que ainda poderia ter mais. Qual número é suficiente, né? Você sente que trabalha para um algoritmo que você não sabe muito bem como funciona e você fica o tempo inteiro querendo adivinhar o que ele quer. Então isso acaba afetando sua criatividade. Você cria o que você quer criar ou você cria o que você acha que o outro vai gostar, que o algoritmo vai entender e entregar. Talvez você pense também que você precisa se adaptar. Será que agora eu vou ter que dançar? Quando você faz uma publi, agora parece que tem todo um conglomerado de pessoas envolvidas. Você precisa você precisa de um editor, você precisa de um diretor de efeitos especiais, de um designer. Parece um public show, como falou a Nathalie Nery. E mesmo fazendo tudo isso, quando você posta, muitas vezes as pessoas não engajam, porque elas estão meio de body da publicidade. E você até entende, porque você se sente um pouco vigiado quando você fala que quer um tênis e dois minutos depois o Instagram te mostra um tênis, por exemplo. Ao mesmo tempo, você pensa, será que todo mundo virou uma vitrine? Se não for assim, como é que pagar as contas? A marca quer o public show, mas às vezes o orçamento é uma coxinha e um refrigerante. A conta fecha? O mercado só valoriza quem é grande? Mas o que acontece quando quem é grande demonstra as mesmas insatisfações também? Não falaram que nano influenciadores é que convertem mais? Agora não basta criar. Você tem que entender como é que vende e como é que continua nessa roda viva. Quem trabalha com internet nunca desliga, né? O dia inteiro a gente está pensando, criando, programando. É melhor você trabalhar enquanto eles dormem. Estudar enquanto eles se divertem. E talvez ter um burnout antes do que você imagina. Burnout, né? Esse esgotamento, uma palavra que ficou tão recorrente no vocabulário dos criadores de conteúdo. mundo. Muitos criadores se sentem nessa roda viva, trabalhando para um algoritmo, querendo fazer mais e mais. E nem sempre dá certo. E nem sempre a gente chega num estado de satisfação. Dá um desânimo, né? Tipo, a gente fica cansado, a gente mal consegue conversar com os amigos. A gente está exausto. No máximo, a gente compartilha meme. Porque aí a gente tem energia, né? Marca um amigo no meme, marca o outro. Saudade de uma mesa de bar, né, minha filha? Esse meme que já está até velho. Tamanha a quantidade de tempo que a gente está vivendo a pandemia já. Aliás, a gente ainda não falou de notícia. Que desespero que dá acompanhar tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E que desespero também perceber que a gente vive um momento de uma distopia cognitiva. Porque a gente vê, em muitos casos, que a informação cedeu espaço para a própria versão dos fatos. A gente se meteu num buraco que, às vezes, fica difícil de sair. A gente que lute para atravessar o dia. A gente quer começar essa fala perguntando para você. O que é que a internet tem feito da gente? Respira. Tenho um convite para fazer para você agora. Respira pelos próximos 30 segundos. Se quiser fechar o olho, se você não achar tão hippie, fecha o olho. E tenta responder essa questão. O que é que a internet tem feito de você? Se quiser, depois compartilha no chat. Eu vou adorar ver. Essa pergunta, ela norteia muito o trabalho que a gente faz na Contente. A nossa missão é construir coletivamente a internet que a gente quer que exista. A Contente é uma plataforma de comunicação e educação por uma vida digital mais consciente. E a gente existe para entender como é que a internet impacta nossas emoções, nossas relações, nossa vida em sociedade. Eu sou Daniela Reis, sou jornalista, diretora criativa e de conteúdo da Contente. E a Luisa Val é minha sócia, ela é publicitária. Ela estaria aqui hoje, mas ela acabou de mudar de país. Então, a gente achou que ia dar para ela vir, e ela não conseguiu vir. Mas depois convido vocês a conhecerem ela também. E quando a gente pensa nessa internet, a gente pensa que esses impactos, eles são muito fortes, porque a gente passa cada vez mais tempo nas redes, né? Elas são desenhadas para que a gente passe tanto tempo assim. E as redes, elas viraram sinônimo de trabalho, de relações, elas viraram fonte de informação, de entretenimento também. Para muita gente, virou palco onde a gente consegue compartilhar nossas criações, onde a gente pode dividir. Então, como é que a gente está usando essa internet? O quanto é que ela nos afeta? Como é que a gente lida com a montanha-russa de emoções que surge a cada vez que a gente abre o Instagram, por exemplo? A gente abre e a gente não sabe se a gente vai sentir alegria, tristeza, se a gente vai se comparar, se a gente vai sentir inveja, se a gente vai se achar insuficiente, se a gente vai olhar para o outro e falar, caramba, a grama do vizinho é mais verde. E tem um cartaz que circula pela internet que eu adoro, que fala assim, a grama do vizinho não é mais verde, ela só foi photoshopada. E aqui eu queria invocar um autor que a gente gosta muito, ele chama Jaron Lanier, ele escreveu um livro que se chama 10 argumentos para deletar suas redes sociais agora. Ele é bem de um lugar que deu muito ruim, então ele propõe umas estratégias um pouco radicais. Ele fala, inclusive, que as redes sociais não deveriam ser chamadas de redes sociais, porque faz tempo que a gente não usa as redes para tecer as nossas relações sociais, falar com alguém da família, com algum amigo. Ele fala que a gente deveria chamar essas redes de máquinas de manipulação do comportamento humano, porque a gente é a cobaia de um dos experimentos mais fascinantes da história. A gente acha que a gente não tem força de vontade, por isso que a gente acorda e já abre o celular. A gente acha que é só a gente que se compara e que talvez a gente tenha que fazer terapia para parar com isso. Mas não é. Existe um modelo de negócios na internet em que a gente não paga pelo produto, a gente usa de graça todas as redes. Então, tem uma outra frase que já é um pouco clichê, que é quando você não paga pelo produto, você é o produto. Então, a gente está ali dando o nosso tempo, nossa atenção, nossa criatividade. A gente está fazendo tudo isso, achando que a gente está fazendo de graça, mas é um custo muito grande a gente dar o nosso tempo, a nossa criatividade e nosso bem mais precioso, que é o tempo. A gente dá mais, 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 mais e, ainda assim, não é suficiente. Como é que essa conta fecha? O que a gente precisa fazer para não sentir essa angústia todos os dias que eu acho que muitos de nós sentimos? Ainda assim, mesmo com essas previsões, essas leituras catastróficas, a gente gosta sempre de pensar que a gente continua sendo gente. Parece muito óbvio isso que eu estou dizendo, e é mesmo, mas a gente precisa lembrar do óbvio de tempos em tempos, principalmente em tempos tão confusos. E, quando a gente pensa na internet que a gente quer, a gente pensa nesse agente. A gente ainda não foi substituído por robôs, não vai ser agora. Então, a gente tem que pegar esse agente e retomar o protagonismo. A gente tem que se reconectar com a nossa humanidade. A gente tem que se conectar com a gente, com o outro e com o mundo também. E daí vem uma outra pergunta. O que é que a gente tem feito por causa dessa internet? Então, de novo, se eu abrisse o microfone aqui e perguntasse para vocês, o que é que vocês diriam? Foi graças à internet que eu passei a falar de um assunto que eu tanto amo. E foi graças à internet que eu consegui reunir um público em torno disso. A internet virou meu trabalho. Olha que coisa mágica. Eu escrevo, faço vídeos, aprendi a condensar ideias de uma forma muito sucinta para fazer um Reels. Eu consigo viver de fazer meme, ou então esquete de humor. Na verdade, eu alavanquei meu trabalho como psicóloga por causa das redes sociais. Eu virei creator mesmo. Até fui convidada pelo YouPix para falar num evento. Eu passei a divulgar um trabalho que ajuda muita gente. Já criei um podcast sobre assassinato e bombô. Eu resolvi deixar as notícias para elas ficarem mais acessíveis para mais gente. Eu criei um grupo de zap que virou referência na minha comunidade. Essa lista, só de alguns exemplos que a gente já ouviu por aí, pode continuar indefinidamente. Agora, de novo, eu quero que você pare por mais 30 segundos e pense. O que a internet já te deu de mais legal? Quem você é hoje por conta dessa internet? Se quiser colocar no chat, depois também eu vou adorar ler o que vocês têm pensado. E aqui a gente traz a treta, mas a gente também traz a alegria. Porque não tem nenhum dia que a gente não se depare nessa internet com a gentileza de estranhos, de pessoas que a gente não conhece. Mas pessoas que se beneficiam de um conteúdo que a gente fez. Que levam aquilo para mais gente. Que falam, que se sentiram tocadas e transformadas. Pessoas que estão abertas para o diálogo, para a construção. E que acham que com cancelamento a gente não chega em lugar nenhum. Pessoas que querem crescer junto, que querem fazer da internet um oásis, quase um oásis de resistência. Resistência da nossa criatividade para que a gente mantenha sempre acesa essa vontade de criar, de compartilhar, de colocar no mundo aquilo que a gente veio para fazer. uma resistência também da atenção. Para que a gente não deixe a nossa se esvaziar sem sentido. Para que a gente não fique rolando a tela sem nem pensar no que está acontecendo. Uma resistência também do protagonismo. Para que a gente descubra a nossa forma de estar na internet sem adoecer por pressões externas. Sejam as do algoritmo, sejam as de um sistema que lucra o tempo inteiro com as nossas insatisfações. Então, a internet que a gente quer é esse convite a uma utopia. A gente pensar qual é a internet dos seus sonhos? Quanto tempo faz que a gente não sonha, a gente só consome o que aparece? A gente reclama e a gente passa o dia fazendo isso e a gente adora. Na Contente, inclusive, a gente problematiza bastante. Mas parece que sonhar a gente vai adiando. A gente oscila entre um fatalismo de as coisas são como elas são. Ou então, a gente fica meio anestesiada, a gente ignora. Então, a gente só vai deixando. E, para a gente, toda mudança começa num sonho, nas decisões que a gente toma como indivíduo, no momento que a gente escolhe continuar abastecendo essa internet com as nossas criações, no momento que a gente consegue abrir espaço para esse sonho, porque são esses sonhos que nos movem nas direções que a gente aspira. Então, para mim, por exemplo, essa internet, como é que ela funcionaria? Quais seriam os principais benefícios de participar dela? E o que é que ficaria melhor ficar longe desse espaço? A internet sempre foi essa promessa de um espaço plural, onde cada um podia falar no que quisesse, encontrar o seu nicho, achar a sua turma. Quando a internet vira essa corrida maluca por número, a gente só chega num lugar, que é o esgotamento. Então, quando a internet também vira esse lugar em que só a gente fala e não ouve, a gente desaprende a conversar e só cancela e para de seguir. A gente só busca semelhança e não busca alteridade. A gente precisa tanto aprender a conviver com a diferença. Então, a vontade que a gente tem só para tangibilizar um pouco é sonhar com essa rede social ideal. Por exemplo, na minha, eu veria todo mundo que eu escolhi seguir. Isso aconteceria também com quem escolheu me seguir. Gente, não viraria número, porque a gente pirou muito quando a gente acha que mil pessoas é pouca gente. Teve um dia que eu vi uma conversa de dois influenciadores. Uma tinha dois milhões de seguidores e o outro tinha vinte. vinte milhões. Ele queria a relevância dela. Ela queria o alcance dele. Aí eu percebi que assim, deu errado, não tem jeito, é uma insatisfação completamente que toma todos nós. Então, a gente precisa amadurecer essas conversas, usar a internet enquanto a gente pensa na internet, nessa internet que a gente quer. Enquanto a gente pensa sobre como é que a gente está nesse mercado. A gente já sabe, Mimo não paga boleto, ainda assim, a gente fica fazendo uma publicidade um pouco velada em prol de tentar fechar uma publicidade no outro momento. Quais são as conversas urgentes? Como é que a gente navega sem tanta turbulência? Como é que a gente nos conecta com o que nos engrandece, com o que nos transforma? Como é que a gente vive uma internet em que a nossa atenção não é uma moeda? Como é que a gente vive uma internet plural que reflete a diversidade que já existe no mundo? Para fechar, eu queria de novo mais 30 segundos para vocês pensarem como é que você vai se conectar com a internet dos seus sonhos. Escreve no chat também, porque a gente tudo começa a partir desse momento em que a gente para, a gente sonha e a gente constrói junto. E eu já vi aqui no chat que meu tempo está acabando e eu fico com esse convite para a gente exercitar esse sonho, para a gente construir a internet que a gente quer. Porque essa internet, ela não me permite estar aqui falando com um monte de gente. Essa internet celebra a existência do YouPix 15 anos. Então, ela tem muita coisa boa. Então, às vezes, a gente precisa respirar, olhar para dentro, para aí sim ficar forte o suficiente para criar para fora, para colocar nossa cara no sol, nossa cara no mundo, porque a cada vez que a gente faz isso com intenção e propósito, a gente gera transformação. e no fim do dia é o que a gente quer, seja com o que quer que a gente esteja fazendo. Então, sigamos na construção dessa internet que acrescenta e que nos conecta todos os dias. Muito obrigada. 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 Obrigada.